Música Rapaz, vocês jogaram o primeiro tempo fantástico, o segundo tempo também jogaram bem, só que novamente esbarraram aí com erros de arbitragem. Não se sabe se eles erraram ou se foram tendenciosos, mas que os erros foram capitais foram. O que você tem a dizer do time e também dessa arbitragem de hoje? Boa noite, o time está de parabéns, a gente veio aqui fazer, o nosso propósito era jogar nos contra-ataques e a gente já estava classificado e jogamos contra a melhor equipe do campeonato, na casa deles ainda. E a gente fez um primeiro tempo excelente e a gente voltou para o segundo e a arbitragem infelizmente prejudicou nós, mas isso aí é levantar a cabeça e trabalhar que já sábado já temos que enfrentar eles no mata-mata, nas quartas de finais, começa. E é isso aí, a nossa equipe está de parabéns, cara, porque dedicação não faltou, nem empenho. E é isso aí agora, só que essa semana a gente tem que se dedicar muito, porque já deu para ver que a equipe dele é uma equipe de qualidade. E mandar um abraço lá novamente para a minha cidade, lá, Rui Grande, e um beijão para o Gustavinho e para o Luquinhas, meu filhinho, que eu estou com muita saudade deles. E para quem ficou na torcida lá, acompanhando nós lá, em Diniz e Barracão. E aquele pênalti e também o gol, tua atuação hoje, uma avaliação dela? Cara, devagarinho eu estou conseguindo conquistar o espaço, trabalhando muito forte durante a semana e fico feliz por conseguir cavar um pênalti e fazer um gol. E é isso aí, agora é trabalhar, como a gente falou, toda semana para conseguir algo melhor ainda, que eu tenho certeza que a nossa equipe arrancou mal no campeonato, mas Deus tinha alguma coisa guardada para nós e se Deus quiser nós vamos buscar sábado agora uma vitória lá em casa e depois vamos vir aqui na casa deles aqui e vamos buscar um bom resultado para ser classificado para a semifinal.